Música O que tá fazendo todo mundo Porque a praia agora não nasceu O nenê Bonitinho, sapatinho Cê sempre ganha como eu, o nenê Bonitinho, sapatinho Cê sempre ganha como eu O nenê Você faz de nenê Ela já está na cama Você faz de nenê Você faz de nenê Você faz de nenê Você faz de nenê Pulequinho com o rosto E o rio curioso O que você me prometeu O nenê Pra nossa casa Fazer que a vida não nasceu O nenê Bonitinho, sapatinho Cê sempre ganha como eu, o nenê Bonitinho, sapatinho Cê sempre ganha como eu O nenê Tchau 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 Tchau